e saravá caros amigos irmãos umbandistas que o xalá te abençoe me abençoe nos abençoe para quem não me conhece meu nome é Gustavo responsável do terreno de um banda senzala de preto velho da cidade São José de Rio Preto interior de São Paulo o que que é o vídeo de hoje meus irmãos o vídeo de hoje é o seguinte Gustavo mas antes de começarmos esse vídeo vou pedir para vocês curte agora já vai lá compartilhe esse vídeo se inscreva no canal estamos próximos 10 mil inscritos e vamos chegar nesse objetivo tá bom mulher grávida pode tomar passo com Exu Qual que é a sua opinião eu vou ser bem direto e objetivo com vocês eu Gustavo eu Gustavo se tiver com uma pessoa escolher eu vou falar para tomar passo com outra entidade porque Gustavo a energia de Exu energia muito densa então em muitas das vezes eu já vi certos relatos da pessoa que é muito suscetível a determinadas energias ela vai tomar um passo daquela energia mais um pouco pesada e ela não se não se sentir tão bem então se por um acaso a pessoa tiver como tomar um baixo um preto velho de um caboclo da primeira linha preto velho caboclo baiano cigano boiadeiro marinheiro e assim por gente acha que é melhor Gustavo só que tem alguma coisa só que quando você fala energia de boiadeiro energia de marinheiro e energia de baiano são energias a energia de são energias pesadas também Qualquer diferença de Exu Exu energia densa Exu veio justamente para isso então eu Gustavo é simplesmente um posicionamento da minha visão não quer tomar passe mulher grávida tome com outras entidades a vai ser um passe que você vai tomar e vai estragar sua gravidez não não é bem assim funciona só que existem pessoas que só gostam de tomar passe com Exu é isso que é o problema existem muitas pessoas que deixam o mês inteiro para ir só na gíria de Exu é é a mesma coisa você falar para uma mulher você ficar lá e falar para uma mulher ficar tomando banho de descarrego banho pesado grávida não acho bacana não acho bacana ah passa um banho para mulher de fumo arruda guiné folha de pimenta não 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 eu acho que não precisa esse descarrego tão profundo assim você entendeu eu acho que tem que ser uma coisa mais tranquila e toma banho com as ervas voltadas para o lado de Emanjá de mamãe Oxum para ajudar naquela gestação ou do pé da cabeça Oxalá ervas mais tranquilas então eu não recomendo mulher grávida nem ficar tomando muito passe com o Exu e nem ficar tomando banho de descarrego muito forte esse é minha humilde opinião você entendeu acho que o desgaste energético é muito grande e você além de tudo tem que repor aquelas energias só que você não tá repondo energia para um só para você existe um ser ali dentro também puxando um pouco de energia puxando da tua energia existe você come o nem come você anda é o peso é um sobrepeso você tá carregando então Gustavo você indica como ficar tomando passe sempre com o Exu não não indico se tiver como você escolher vai outro não tem como Gustavo beleza beleza você indica aquela mulher grávida ficar tomando banho de descarrego muito brabo não quais são os banhos adequados Gustavo banho de Emanjá banho de Oxum você entendeu banho de Oxalá beleza ou banho de Orixá de cabeça dela Orixá de frente perfeito ao contrário essa minha humilde opinião respeito o ponto de vista de todos vocês e peço que respeitam o meu também que eu xala abençoe a todos salamá meus irmãos de fé quem não curtiu que curte compartilha e aí